E é fogo no galinheiro que vocês querem ver? Então toma! Se prepara pra bomba então, viu, fofoqueirinhos? Karen Chandler, a falsa boazinha, está no reality a pequena grande família há muitos anos. Ela entrou antes mesmo de assumir o cargo de primeira-dama. Na verdade, ela era assistente da Fazenda Roloff. Anos depois, Amy se separou do Hans e Zahmet e ela do nada resolveu se interessar por ele. Uns dizem que é amor e outros dizem que é interesse. Vamos ver, né? Mas enfim, recentemente a família Roloff confirmou que gravarão mais uma temporada do reality, a vigésima quinta temporada. E uma fonte disse ao site The Sun que dona Karen recentemente anunciou que está de saco cheio e que não vai participar das gravações dessa nova temporada. Embora a Matt queira essa vigésima quinta temporada, né? Essa fonte disse o seguinte, vamos abrir aspas, Matt realmente quer outra temporada, mas para a Karen está completamente acabado. Já deu. Pensa que acabou a fonte, fofoqueira continuou o bafafá. Ela acha que há muitos desentendimentos com o que eles querem dizer e fazer no ar. E muito drama familiar. Ela se sente como se fosse a única que está sempre no meio do caminho tentando mediar as coisas. E a santa mediadora do rolê agora, né? E a fonte falou, inclusive, do relacionamento entre Karen e Tori. Karen e Tori definitivamente não são tão próximas quanto costumavam ser e a rivalidade entre os filhos tem sido muito grande. Fecha aspas. É isso, né? A gente vê isso, a gente percebe. Agora, na minha opinião, a Karen durou muito tempo. Vocês não acham? Porque eu nunca vi uma pessoa aqui nesse canal falando que gosta dela. Pelo contrário. Normalmente, vocês comentam que ela é interesseira, que ela é cobra. Agora, comentei aqui uma coisa. O que vocês acharam da saída dela do reality, hein? Foi um alívio? Sim ou com certeza? Comente aqui a sua opinião que eu vou adorar saber. E para as fofocas quentinhas, lembre-se de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, porque a gente vai se ver na próxima fofoca, né, Brasil? Tchau! Tchau!